Paixão Ardente ao Vivo Solarização e Valdilson Maralde Cicerdana A vaquejada começou, o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem peca O dor é grande e não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo despensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, e monta logo vai Vai que canne rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai que canne rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai que canne rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai que canne rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem pega O dor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse pensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Telefone pra contato 759-9999-5840 Faixa o arpente ao vivo! Vou dar um abraço à galera da Cavalcada da Paz e Ribeiro do Combal Falou meu parceiro Zito! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Provei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E esfora meu laço, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da paz e irmão não de viola Meu pai de esforas, amigo saqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicicando que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Provei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão E esfora meu laço, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da paz e irmão de viola Meu pai de esforas, amigo saqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicicando que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Provei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Provei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Lingeriu gravações Gravando tudo ao vivo Baixo ardente ao vivo Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nesta cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Apoio Estúdio Calani Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo Eu garanto É dançar forró beijando Vou dar um abraço Meu parceiro Robertão de Canudos Esse é moral Galante a doibão de papo Chegando nela Não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário E tinha um arraio E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu sou um peão Só tenho um carro velho E um coração E nos meus beijos quentes Ela se amarrou E no final da festa Perdi uma prova de amor Oh Piripiripiripiriguete Prova que me ama Andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiripiripiriguete Prova que me ama Andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Galante a doibão de papo Fui chegando nela Não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário Tinha uma rai-lux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu sou um peão Só tenho um carro velho E um coração E nos meus beijos quentes Ela se amarrou E no final da festa Perdi uma prova de amor Oh Piripiripiripiriguete Prova que me ama Andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiripiripiriguete Prova que me ama Andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripir